Olá, boa tarde. Hoje eu vim apresentar para vocês que no nosso site, no meu site, perdão, tem uma parte em que eu falo, que eu apresento, ainda estou organizando isso, referências de saúde mental infantil juvenil. Na verdade é um pouco mais do que isso, referências em saúde mental, porque não tem como muito a gente separar. É claro que algumas são bem direcionadas mesmo, como essa primeira, olha, por uma educação não medicalizada. Aí sim, falando apenas sobre essa faixa etária. Mas hoje, então aqui, olha, só terminando de apresentar, tem vários textos, pretendo e trazendo aqui, alguns, olha, já estou na internet, então é só clicar e ir para o site, tá? Outros, eu vou trazendo devagar. É uma lista gigante. Sabe aquele momento que você não está fazendo nada, que você acha assim, quem sabe, posso confundir um pouco a minha mente? Você vem aqui, tá bom? Mas, de qualquer forma, hoje, eu quero ler com vocês um texto que foi publicado durante a pandemia, que eu acho que foi um período em que a situação de saúde mental se agravou excessivamente. Só agora estão saindo estudos falando sobre esse agravamento. Na época, eu lembro que no primeiro ano, as pessoas acharam que ia ser, assim, uma debandada geral, todo mundo tendo um colapso, crises, todo mundo em psicose. Só que depois, no primeiro ano, eu acho que o choque foi tão grande que as pessoas resistiram. Então, em números, por exemplo, números de suicídios, etc., não houve uma grande alteração. Porém, a pandemia não durou só um ano, durou dois, três, né? E agora, eles estão revisitando esses dados e chegando a conclusões assustadoras. Portanto, a pandemia é um tema que é muito importante da gente atualizar com esses estudos da saúde mental. E enquanto a pandemia estava acontecendo, o site N-1, que é de uma editora brasileira, ele começou a lançar um especial só sobre a pandemia. Ele chamava de site Pandemia Crítica. E teve um texto traduzido do Jorge Agamben, que chama Quando a Casa Queima. Aí, olha, no meu site, é só vocês clicarem e já vão direto para o site deles. Bom, textos da pandemia crítica, Quando a Casa Queima, de Jorge Agamben. A tradução é do Vinícius Nicasto Onesco. Estou tentando aumentar aqui, mas acho que vai ser assim, gente. Não é mole, hein? Eu tenho, minha visão não é maravilhosa, mas vamos tentar. Tudo que faço não tem sentido se a casa queima. E mesmo assim, justamente enquanto a casa queima, é preciso continuar como sempre. Fazer tudo com cuidado e precisão. Talvez ainda com mais zelo, mesmo que ninguém perceba. Pode ser que a vida desapareça da face da terra. Que nenhuma memória do que foi permaneça, para o bem e para o mal. Mas você continua como antes. É tarde para mudar. Não há tempo. O que acontece à sua volta não é mais da sua conta. Como a geografia de um país que deve deixar de ser para sempre. Ainda assim, de que maneira isso ainda lhe diz respeito? Justamente agora, que não é mais da sua conta, que tudo parece acabado, Cada coisa e cada lugar mostram-se em suas vestes mais verdadeiras. Tocam-no, de algum modo, muito mais de perto. Simplesmente como são, esplendor e miséria. A filosofia, língua morta. A língua dos poetas é sempre uma língua morta. É curioso dizer, língua morta que se usa para dar mais vida ao pensamento. Talvez, não uma língua morta, mas um dialeto. Que filosofia e poesia falem numa língua que não é menos que a língua. Essa é a medida do seu estatuto, de sua especial vitalidade. Pesar e julgar o mundo, comiserando-o a um dialeto, a uma língua morta e todavia nascente, na qual não há nada, nem mesmo uma vírgula a ser mudada. Continue a falar esse dialeto, agora que a casa queima. Que casa está queimando? O país onde vive? A Europa? Ou o mundo inteiro? Talvez as casas e as cidades já estejam queimadas. Não sabemos desde quando. Numa única, imensa fogueira que fingimos não ver. De algumas, restam apenas pedaços de muro, uma parede pintada, uma parte do teto, nomes, muitíssimos nomes, nome é o que não falta, deforado pelo fogo. E, todavia, os recobrimos tão zelosamente com o gesso branco e palavras mentirosas que parecem intactos. Vivemos em casas, em cidades queimadas de cima a baixo, como se ainda estivessem de pé. As pessoas fingem viver aí e saem pelas ruas mascaradas entre as ruínas, como se ainda fossem os bairros familiares de outrora. E aí, agora, e agora, a chama mudou de forma e natureza. Se fez digital, invisível e frio. Mas, justamente por isso, ainda está mais próxima. Está ao nosso lado e nos circunda a todo instante. Que uma civilização, uma barbárie, se afunde para não levantar mais. Isso é algo que já aconteceu e que os historiadores estão habituados a marcar, adaptar, perdão. Vamos voltar aqui, dar uma interferência aqui. Que uma civilização, uma barbárie, se afunde para não levantar mais. Isso é algo que já aconteceu e que os historiadores estão atuados a marcar e datar seus censuras, censuras, censuras e naufrágios. Mas como testemunhar acerca de um mundo que está arruinando de olhos fechados e rosto coberto? De uma república que desmonta sem lucidez nem orgulho, em abjeção e medo. A cegueira é tão mais desesperada porque os náufragos pretendem governar o próprio naufrágio. Juram que tudo pode ser mantido tecnicamente sob controle. Que não há necessidade nem de um novo Deus, nem de um novo céu. Apenas de proibições especialistas e médicos. Pânico e infâmia. O que seria... Esse homem é sensacional, né gente? Ai Deus, às vezes eu me perco aqui. O que seria um Deus ao qual não fossem dirigidas nem preces, nem sacrifícios? E o que seria uma lei que não conhecesse nem comando, nem execução? O que seria uma palavra que não significa nem comanda, mas se mantém verdadeiramente no princípio. Aliás, antes dele. Uma cultura que se sente no fim, já sem vida. Procura governar como pode sua ruína por meio de um estado de exceção permanente. A mobilização total na qual Jungir, gente, não sei quem é, tá? Depois a gente procura juntos. Via o caráter essencial do nosso tempo, é vista por essa perspectiva. Os humanos devem ser mobilizados. Devem se sentir a todo instante numa condição de emergência, regulada nos mínimos detalhes, porque têm o poder de decidi-la. Mas enquanto a mobilização tinha, no passado, o poder de aproximar os humanos, agora procura isolá-los e distanciá-los uns dos outros. Desde quando a casa queima? Desde quando está queimada? Certamente há um século. Entre 1914 e 1918. Algo aconteceu na Europa que lançou nas chamas e na loucura tudo o que parecia restar de íntegro e vivo. Depois, novamente, 30 anos depois, a fogueira se reacendeu violentamente por toda parte. E a partir de então, não cessa de arder, sem tréguas, soterrada, apenas visível sobre as cinzas. Mas talvez o incêndio começou já há muito, quando o cego impulso da humanidade em direção da salvação e do progresso se uniu à potência do fogo e das máquinas. Tudo isso é notório e não adianta repetir. Pelo contrário, é preciso se perguntar como podíamos continuar a viver e pensar enquanto tudo queimava? O que restava, de algum modo, íntegro no centro da fogueira ou em suas margens? Como conseguimos respirar entre as chamas? O que perdemos? A quais destroços ou imposturas nos agarramos? E agora que não há mais chamas, mas apenas números, cifras e mentiras, certamente estamos mais fracos e sozinhos, mas sem compromissos possíveis, lúcidos como nunca antes. Nossa, essa frase é tudo, gente. Lúcidos como nunca antes. Não tem como fingir. Mas, se na casa, em chamas, se torna visível o problema arquitetônico fundamental, então é possível ver o que está em jogo na história do Ocidente, o que nela se procurou a todo custo aprender, e por que só podia fracassar. É como se o poder procurasse aprender, de todas as formas, a vida nua que produziu. E, todavia, por mais que se esforce para se apropriar dela e para controlá-la com todos os dispositivos possíveis, agora já não apenas os policialescos, mas também médicos e tecnológicos. Médicos, gente. Essas avionais, isso, né? Elas sempre escapará, porque é, por definição, inapreensível. O que é inapreensível? Lembra que foi tanta coisa aqui, gente? Vamos ler isso de novo, que está muito bonito, mas está grande. Vamos lá. É como se o poder procurasse... O poder, gente. Então, vamos guardar aqui juntos. É como se o poder procurasse aprender, de todas as formas, a vida nua que produziu. Gente, vida nua é um conceito do Agambo. Eu não vou entrar aqui, tá? Mas, para quem quiser procurar, isso não é só... É um conceito importante dele e super válido de ler sobre. Vamos começar de novo. É como se o poder procurasse aprender, de todas as formas, a vida nua que produzia. E, todavia, por mais que se esforce para se apropriar dela e para controlá-la com todos os dispositivos possíveis, agora já não apenas os policialescos, mas também médicos e tecnológicos, ela sempre lhe escapará, porque é, por definição, inapreensível. Sim, a vida é inapreensível, ok. Governar a vida nua é a loucura do nosso tempo. Só sensacional, gente. Humanos reduzidos à sua pura existência biológica não são mais humanos. O governo dos homens e o governo das coisas coincidem. A outra casa, aquela que jamais poderia habitar, mas que é minha verdadeira casa, a outra vida que nunca vivi enquanto acreditava vivê-la, a outra língua que soletrava sílaba por sílaba sem jamais conseguir falá-la, tão minhas que jamais poderei tê-las. Quando o pensamento e a linguagem se dividem, acreditamos poder falar, nos esquecendo, que estamos falando poesia e filosofia, enquanto dizem algo que não esquecem que estão dizendo. Lembram-se da linguagem. Se lembramos da linguagem, se não esquecemos que podemos falar, então somos mais livres. Não somos obrigados às coisas e às regras. A linguagem não é um instrumento, é o nosso rosto, aberto no qual estamos. O rosto é a coisa mais humana. O homem tem um rosto e não apenas um focinho ou uma cara, porque habita o aberto, porque seu rosto, em seu rosto, se expõe e comunica. Por isso, o rosto é o lugar da política. Nossa! Nosso tempo impolítico não quer ver o próprio rosto, o mantém à distância, o mascara e recobre. Não deve haver mais rostos, apenas... Acho que fala rostos, né? Não sei, gente. Não deve haver mais rostos. Eu vou ficar com rostos, que eu achei mais bonito. Não deve haver mais rostos, mas apenas números e cifras. Mesmo tirano, não tem mais rosto. Sentir-se viver, ser afetado pela própria sensibilidade, ser delicadamente entregue ao próprio gesto, sem poder assumi-lo nem evitá-lo. Sentir-me viver torna a vida possível para mim, mesmo preso numa gaiola. E nada é tão real quanto essa possibilidade. Nos próximos anos, só existirão monges e delinquentes. E, todavia, não é possível, simplesmente, colocar-se à parte disso. Crer poder sair dos escombros do mundo que está desmoronando à nossa volta. Porque o colapso nos diz respeito e nos chama. Somos também. Nós somos apenas parte desses escombros. Vamos ler de novo, porque acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Porque o colapso nos diz respeito e nos chama. Somos também nós, apenas, parte desses escombros. E teremos de aprender cautelosamente a usá-los de forma justa sem nos deixar perceber. Envelhecer, crescer apenas nas raízes, não mais nos ramos. Aprofundar nas raízes, sem mais folhas, sem mais flores nem folhas. Ou ainda como uma borboleta ébria voar sobre o que foi vivido. Há ainda ramos e flores no passado e deles ainda se pode fazer mel. O rosto está em Deus, mas os ossos são a Deus. Vamos continuar. Fora tudo, fora, tudo nos leva para Deus, para dentro, o obstinário, obstinado e o zombador ateísmo do esqueleto. Que a alma e o corpo sejam conjugados de forma indissolúvel, isso é espiritual. O espírito não é um terceiro entre a alma e o corpo, é apenas sua desamparada e maravilhosa coincidência. A vida biológica é uma abstração e essa abstração que se pretende governar e curar. para nós sozinhos não pode haver salvação. Há salvação porque os outros existem e isso não por razões morais, porque deveria agir em prol do bem deles, apenas porque não estou só, porque não estou só a salvação. Gente, tem alguma coisa errada aqui, apenas porque não estou só a salvação. O verbo haver não entendi aqui, mas vamos lá. Posso me salvar apenas como um entre tantos, como o outro entre tantos, sozinho, essa é a verdade especial da solidão, não tenho necessidade de salvação. Aliás, sou propriamente insalvável, a salvação é uma dimensão que se abre porque não estou só, porque a pluralidade de multidão. Deus, encarnando-se, cessou de ser único e se tornou um homem entre tantos, por isso o cristianismo teve de se ligar à história para seguir até o fim do seu destino e quando a história, como hoje parece acontecer, se extingue e decai, também o cristianismo se aproxima do seu ocaso. Sua insanável contradição está no fato de que procurava na história e através da história uma salvação além da história e quando essa acaba, perde seu chão. A igreja era na realidade solidária não da salvação, mas da história da salvação. Puta merda! E uma vez que procurava a salvação por meio da história, só podia acabar na saúde e quando chegou o momento não hesitou em sacrificar a salvação em prol da saúde. é preciso retirar a salvação do seu contexto histórico, encontrar uma pluralidade não histórica, uma pluralidade como saída da história, sair de um lugar ou de uma situação sem entrar em outros territórios, deixar uma identidade e um nome sem assumir outros. Nossa, isso é interessante. sair de um lugar ou de uma situação sem entrar em outros territórios, deixar uma identidade e um nome sem assumir outros. Em direção ao presente só se pode regredir, enquanto a direção ao passado se vai em linha reta. O que chamamos de passado é apenas nossa longa regressão em direção ao presente. O primeiro recurso do poder é nos separar do nosso passado. O que nos livra do peso é a respiração. Na respiração não temos mais peso, somos empurrados como se estivéssemos voando além da força da gravidade. Temos que aprender desde o início a julgar, mas com juízo que não pune nem premia, não absorve nem condena. Um ato sem objetivos que subtrai a existência de toda finalidade necessariamente injusta e falsa, apenas uma interrupção, um instante situado entre o tempo e o eterno, no qual lampeja a imagem de uma vida sem fim nem projetos, sem nome nem memória e por isso salva, não na eternidade, mas numa espécie de eternidade. Um juízo sem critérios pré-estabelecidos e todavia justamente por isso político, porque restitui a vida à sua natureza. Sentir e sentir-se, sensação e auto-afecção são concomitantes. Em toda sensação há um sentir-se, sentir. Em toda sensação de si, um sentir outro, uma amizade, um rosto. A realidade é um véu através do qual percebemos o que é possível, aquilo que podemos ou não fazer. Saber reconhecer quais são os nossos desejos infantis, saber quais dos nossos desejos infantis foram realizados não é fácil, sobretudo se a parte do realizado que faz confio com o irrealizável é suficiente para nos fazer aceitar a continuar a viver. Temos medo da morte porque parte dos desejos irrealizados cresceu sem uma medida possível. Nossa, isso é sensacional, gente. Temos medo da morte porque a parte dos desejos irrealizados cresceu sem uma medida possível. Os búfalos e os cabalos têm quatro patas, eis o que chamo de céu. colocar o cabresto nos cavalos, perfurar o nariz dos búfalos, eis o que chamo de humano. Por isso digo, tome cuidado para que o humano não destrua o céu dentro de você. Tome cuidado para que o intencional não destrua o celeste. Resta na casa que queima a língua. não a língua, mas as imemórias, mas as imemoriais, perdão, pré-históricas, frágeis, forças que dela cuidam e se recordam, a filosofia e a poesia. E o que cuidam e de que recordam da língua? Não essa ou aquela proposição significante, não esse ou aquele artigo de fé ou de má fé, antes, o próprio fato de que há linguagem, que sem nome somos abertos no nome e nesse aberto, num gesto, num gosto, somos desconhecidos e expostos. A poesia, a palavra, é a única coisa que nos restou de quando ainda não sabíamos falar. Um canto obscuro dentro da língua, um dialeto ou um idioma que não conseguimos entender plenamente, mas que não podemos evitar escutar, ainda que a casa queime, ainda que sua língua que queima os humanos continuam a falar em vão. Ainda que em sua língua que queima, os humanos continuam a falar em vão. Vamos repetir isso? A poesia, a palavra, é a única coisa que nos restou de quando ainda não sabíamos falar. Um canto obscuro dentro da língua, um dialeto ou um idioma que não conseguimos entender plenamente, mas que não podemos evitar escutar, ainda que a casa queime, ainda que sua língua, ainda que em sua língua que queima, os humanos continuam a falar em vão. Mas há uma língua da filosofia. Como há uma língua da poesia? Como a filosofia habita integralmente na linguagem e apenas o modo de se habitar distingue da poesia? Duas tensões no campo da língua que se cruzam num ponto para depois incansavelmente se separarem. E quem diz uma palavra justa, uma palavra simples e nascente, habita esta tensão, essa tensão. Quem se dá conta de que a casa queima pode ser levado a olhar seus semelhantes que parecem não se dar conta com desdenho e desprezo. E mesmo assim serão justamente esses homens que não veem e não pensam os lemures, referência às sombras dos espíritos mortos que na mitologia romana retornavam para atormentar os vírus. Tive que ler aqui a nota porque só Jesus para lemures. Então vamos ler de novo. E mesmo assim não serão justamente esses homens que não veem e não pensam os lemures pelos quais terá de prestar conta no último dia? Perceber que a casa queima não coloca você acima dos outros pelo contrário. É com eles que você deverá trocar o último olhar quando as chamas estiverem mais próximas. O que poderá dizer para justificar sua pretensa consciência para esses homens tão conscientes que parecem quase inocentes? Na casa que queima continue a fazer o que fazia antes. Mas não pode deixar de ver o que agora as chamas mostram a você. Algo mudou. Não o que você faz, mas o modo como deixa que isso aconteça no mundo. Um poema escrito na casa que queima é mais justo e verdadeiro, porque porque poderá escutá-lo, porque nada garante que possa escapar as chamas. Mas se por acaso ele encontra um leitor, então este não poderá de forma alguma subtrair essa invocação que o chama desde esse desamparo inexplicável e frágil rumor. Pode-se dizer a verdade apenas quem não tem nenhuma probabilidade de ser escutado, só quem fala, rodeado pelas chamas, desde uma casa que se consome implacavelmente. Mas os humanos desaparecem com o rosto desenhado na areia? Perdão, hoje os humanos desaparecem com o rosto desenhado na areia? Perdão, hoje os humanos desaparecem como um rosto desenhado na areia, é apagado pelas ondas, mas o que torna seu lugar, mas o que toma seu lugar não tem mais mundo, é apenas uma vida nua, muda e sem história, a merced dos cálculos do poder e da ciência, mas também seja apenas a partir dessa destruição que algo poderá um dia, lenta ou bruscamente aparecer, ser, não um deus por certo, mas nem mesmo outro homem, um novo animal, talvez uma alma que vive de outra forma. Escreveu isso em 5 de outubro de 2020, o original inteleano está disponível, Jorge Agamben é filósofo, eu vou perceber, a coisa está bonita aqui. Vamos voltar só naquele nome que eu não soube falar para vocês, estou com medo de ficar grande aqui, quando fica grande é difícil para mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar esse nome, que foi a única citação fora aqui do livro, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Quando a casa queima, Agamben, pandemia crítica, isso, beijos.